Um sistema é composto por três partes. Quais são as partes que compõem um sistema? Entrada, processamento e saída. Tem que fazer desse lado aqui. Saída. O que é a entrada de um sistema de informação? Queria que vocês me respondessem. O que é a entrada de um sistema de informação? O que é a entrada de um sistema de informação? Um sistema tem entrada de processamento e, sim, senhores mares, exatamente dados, exatamente dados, informados por alguém. Aí, Gilvan, tem uma consideração. Os dados vêm evoluindo. Eles vêm evoluindo de maneira significativa. Antes, os dados eram apenas estruturados. Hoje, a gente consegue grande parte do que a gente fala em Big Data. Quando a gente fala em inteligência artificial preditiva, a gente vai conversar sobre isso lá na Unidade 4. Vocês vão ver que hoje os dados estão em todos os lugares. Quando você liga seu celular, você está automaticamente fornecendo seus dados. E quando você está ali na sua rede social, todos os dados públicos que você oferece nas suas redes sociais, você está dando para alguém. Você está ofertando para alguém. E aí, Jardielson, os dados, quando a gente fala em dados inseridos pelo usuário, tem tudo a ver. Só que hoje, é importante que a gente tenha a consciência de que os dados que são inseridos pelo usuário não são só aqueles dados que eles entram lá nos formulários e preenchem. A gente está falando de tudo. O usuário coloca uma foto lá na internet. Se essa foto estiver pública, se você tiver acesso a essa foto, essa foto pode fazer parte do seu banco de dados. Se uma pessoa faz um vídeo, esse vídeo pode fazer parte de um banco de dados. Através da inteligência artificial, a gente consegue converter esse vídeo em texto. Desse texto, a gente consegue extrair, por exemplo, a quantidade de palavras que foram mais citadas em uma quantidade X de vídeos. Eu vou mostrar para vocês já já um exemplo em que uma empresa fez exatamente isso. Então, quando a gente fala em esses dados, hoje é importante que a gente pense que esses dados estão disponíveis de diversas maneiras. E não só aqueles dados que a gente está acostumado a ver, que é uma pessoa vai lá frente o formulário. Os dados não estruturados, que é uma massa absurda de dados que estão aí pulverizados pela internet, são dados que a gente consegue ter acesso a documentos, documentos que foram escaneados. Hoje tem muita coisa que se faz relacionada a processos, que são dados que a inteligência artificial vai buscar na internet, traz e consegue tirar uma informação dali. Então, vocês mataram a charada. É exatamente isso. Os dados são a entrada do sistema de informação. Existe um processamento, que é uma organização desses dados, é uma ordenação, um agrupamento, e a saída desse sistema é informação. A saída de um sistema de informação vai alimentar um outro sistema, que é o que a gente chama de sistema decisório. Entra a informação, existe todo um raciocínio, existe toda uma análise, e no final sai a decisão, que é o que vocês já estavam falando ali. Então, para que eu consiga tomar melhores decisões, eu preciso ter acesso a boas informações. Informações com qualidade, informações confiáveis, informações relevantes. Ah, eu preciso tomar uma decisão sobre em que mercado eu vou investir. Hoje eu consegui uma quantidade absurda de informações sobre o Big Brother. Isso vai colaborar de alguma maneira? Isso tem relevância para a decisão que eu preciso tomar? Não. Eu consegui, eu pretendo investir em um determinado mercado. Eu consegui a informação sobre um investidor, sobre uma empresa, e uma informação específica de uma data. Essa informação pode até ser uma informação relevante, mas a quantidade dela acaba não sendo suficiente, acaba não sendo significativa o suficiente para que me dê subsídio para tomar uma decisão. Então, todos esses elementos eu preciso levar em consideração para que eu tenha um dado que se transforme corretamente em uma informação, e essa informação tem que ter esse valor para a decisão que eu preciso tomar em determinado momento. Dentro de uma empresa, ou você mesmo, quando você precisa definir por que caminho você vai chegar a um determinado destino, se você tiver acesso a mais informações, você vai conseguir tomar a decisão do caminho mais corretamente. Então, é assim exatamente que funciona um sistema de informação. Dados, existe um processamento, e no final saem informações que nós iremos utilizar para tomar as nossas decisões. Usando esse exemplo do caminho que a gente vai percorrer, imagine o seguinte, eu tenho o assistente do Google. Quando eu pergunto para o assistente do Google, Google, qual o melhor caminho para o centro? Imagine que eu estou lá no Renascença, aí eu pergunto, qual o melhor caminho para o centro? Se ele simplesmente me oferecer as alternativas de caminho, ele está me mostrando as informações, e a partir dessas informações, eu vou tomar a decisão. Quando ele faz isso, ele está fazendo uma espécie de predição. O que é essa predição? Eu estou pegando os dados da maioria de diversos motoristas que transitaram por esses caminhos, e vou fazer uma previsão aproximada do tempo que eu vou levar por cada um desses caminhos para eu chegar no destino. A partir dessas previsões, ele vai lá e me oferece, e eu digo, beleza, considerando aqui o tempo que eu vou levar para cada um, a quantidade de trânsito que eu vou enfrentar em cada um, pode ser que, mesmo que o tempo seja menor, eu vou escolher um outro caminho, porque de repente é um caminho menos estressante, é uma decisão que eu vou tomar. Mas quando o assistente do Google te diz assim, vá pela avenida X e pela avenida Y, ele já está fazendo uma prescrição, ele já está lhe dando a solução para aquele problema. Então, basicamente, você pode tomar a decisão, você pode ratificar a decisão que ele tomou, ou você, com base em outros elementos que ele não levou em consideração, pode tomar uma outra decisão, mas ele praticamente já está lidando aí a solução do problema, ele já está fazendo uma prescrição. Aqui, sistema de informação como, o que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala em sistema de informação? As suas dimensões e os tipos de sistema de informação. Quando a gente fala em dimensões, são os elementos que constituem um sistema de informação. Quando a gente fala em tipos de sistema de informação, é que existem, Teila deve ter conversado com vocês a respeito dos níveis organizacionais, que é aquela pirâmide que define o nível organizacional dentro de uma organização. Inclusive, quando a gente falou do vídeo, a gente falou sobre os níveis organizacionais. Estratégico, tático e operacional. Se o estratégico, ele precisa tomar decisões menos estruturadas, decisões mais difíceis, que exigem um volume maior de informação, eu preciso ter um sistema de informação específico para o estratégico. Se no tático, a gente precisa tomar decisões que são específicas de um determinado setor, então, eu preciso ter também um sistema de informação que seja adequado para o tático. Se eu tenho no operacional também uma operação que exige informações mais detalhadas, mais analíticas, eu preciso também ter um sistema de informação que seja mais adequado para esse nível organizacional. Quando a gente fala de dimensões, que são os elementos que compõem um sistema de informação, nós estamos falando de três dimensões, que é organização, tecnologia e pessoas. Quando a gente fala do design thinking, design thinking, quando a gente fala dos pilares do design thinking, existe muito isso também, que você pensa lá em pessoa, tecnologia e processo. É mais ou menos as dimensões de um sistema de informação. A gente precisa ter pessoas que vão alimentar esse sistema, vocês inclusive comentaram, o usuário é que vai fornecer os dados que serão transformados em informação. Eu preciso ter pessoas que consigam fazer isso com qualidade. Eu preciso ter lá no caixa da minha loja, eu preciso ter uma pessoa que consiga colocar corretamente os produtos, que consiga colocar corretamente os dados do meu cliente, para que esses dados tenham qualidade e eles me forneçam informações de qualidade. Quando a gente fala nisso, a gente está falando em comportamento das pessoas, habilidades e atitudes. Não adianta só eu conhecer. Hoje, inclusive, falassem muito o seguinte, que as empresas contratam por currículo e demitem por comportamento. Você tem um currículo maravilhoso, você tem todas as certificações, mas as atitudes que você toma dentro da sua, dentro da empresa que você trabalha, o comportamento que você tem dentro dessa empresa, ele não condiz com as necessidades que a empresa tem. E hoje a gente sabe que precisa ter atitudes e comportamentos bastante dinâmicos. Precisa responder a problemas que são cada vez mais diversos, problemas que são cada vez mais complexos. Olhem a situação que a gente se depara atualmente. Imaginem o que a equipe da Universidade que vocês estudam, da UNDB, precisou fazer, tanto a equipe de professores, quanto a equipe de TI, quanto a equipe de coordenadores. Inclusive, vocês precisaram fazer para conseguir manter as aulas de vocês em andamento. Foi uma tarefa extremamente complexa e difícil. E se as pessoas não estivessem preparadas para isso, ou se não tivessem tecnologia suficiente para isso, isso poderia ter sido inviabilizado. Então, foi importante que isso tivesse tomado as atitudes necessárias para conseguir reagir a uma situação como essa. Tem empresa aqui, um exemplo, tem um supermercado aqui em São Luís, que já tem um aplicativo, que está disponibilizando um aplicativo numa loja específica, a loja que fica lá no Renascença, já tem um aplicativo. Esse aplicativo, os clientes vão partir, dele, fazer os seus pedidos, comprar os seus produtos, e vão escolher se eles vão retirar na loja, ou se eles vão esperar que o supermercado entregue. Isso eles estão fazendo só numa loja específica, ou seja, eles estão fazendo um pilotinho daquilo ali. Se a coisa pegar naquela região, eles vão escalando, eles vão levando para as outras unidades. Isso foi uma maneira de reagir a essa crise, ou seja, isso demonstra que a equipe deles estava preparada, que eles tinham tecnologia para isso. Do outro lado, tem empresas que durante um momento como esse, ainda estão construindo, correndo, o seu comércio eletrônico, que é o beabá do que a gente fala de canal de vendas eletrônicas para um cliente. Então, quando outras empresas já estão evoluindo os seus negócios digitais para aplicativos, que estarão na mão do seu cliente, onde ele estiver, outras estão ainda correndo para conseguir colocar um comércio eletrônico no ar, que não é uma tarefa fácil. Então, faltou um pouco disso, de atitude, faltou um pouco de previsibilidade, faltou um pouco de antecipação, que foram elementos, inclusive, que vocês já mencionaram muito bem aí, quando a gente falou da importância da informação. Então, isso que eu falei foi relacionado a pessoas. Além das pessoas, nós temos a tecnologia. A gente acabou de comentar a respeito do surgimento de dois desses elementos, que foram o hardware e o software. Além do hardware e do software, eu tenho banco de dados e eu tenho telecomunicações. Sem esses quatro elementos, eu não consigo construir, modelar, eu não consigo disponibilizar um sistema de informação. Então, eu não tenho viabilidade para construir um sistema de informação. Vamos lá, hardware. Se eu não tiver os computadores, os equipamentos, eu não tenho onde colocar os meus programas, eu não tenho onde colocar os meus dados. Então, eu preciso de um hardware. De preferência, que seja um hardware adequado para o volume de dados e de informações que vão transitar por ali. Eu preciso ter programas. Eu acabei de falar para vocês que uma empresa construiu um aplicativo que vai ficar na mãozinha dos clientes dele para que as pessoas consigam fazer as suas compras. ou seja, eles fizeram um software. Mas, para esse software funcionar, ele precisa conversar com um servidor onde estarão os dados, porque nesse software vai aparecer o preço do produto. Esse preço do produto, ele vai buscar onde? No banco de dados da empresa. Esse banco de dados estará em um servidor. Provavelmente, esse servidor estará na nuvem. Aí eu tenho o banco de dados, que foi o que eu acabei de falar. Esses dados estarão armazenados. Essa coleção de dados é o que a gente chama de banco de dados. Tem uma... uma mosca aqui na minha luz. Então, é o que a gente chama de banco de dados. A coleção de dados é o que a gente chama de banco de dados. para esse... 2 a 0 para o bichinho aqui, mas eu consegui virar o jogo. Então, para que esse meu aplicativo consiga conversar com o servidor, eu preciso de que, gente? De internet. Internet é o que? Telecomunicação. Então, sem esses elementos, eu não consigo construir um sistema de informação. Lá na ponta, no aplicativo, os próprios clientes vão dizer quais são os produtos que eles querem comprar, quais são as quantidades, como eles vão pagar. Esses dados serão enviados para o servidor. Aí a gente está falando de telecomunicação. Eu vou enviar através da internet esses dados para o meu servidor. Depois, eu vou ter um outro programa que vai ler esses dados, vai organizar esses dados, vai fazer um agrupamento, uma ordenação e vai me oferecer eles como informação. Eu, como dono de um negócio desse, quem misera que eu fosse dono de um negócio desse, eu vou saber qual é a frequência que os meus clientes compram, eu vou saber quais são os produtos que eles compram, eu vou saber qual é a categoria de produtos que eu estou vendendo, que eu mais estou vendendo naquele momento, eu vou saber quais desses produtos me dão uma lucratividade melhor. Então, tem um monte de informações que surgem exatamente daí. Ou o Deadpool, ou então o presidente Barack Obama, já teria acertado esse bichinho, mas eu não acertei não, ele só saiu voando ali pela janela. Então, aí sim, aí eu tenho aqui o hardware. Dentro do hardware, o que a gente tem, galera? Primeiro que o hardware, como vocês já sabem, é o equipamento físico. Então, tudo que a gente está vendo ali, o que a gente está tocando, aqui se a gente abrir o celular, eu espero que nenhum de vocês precise abrir, se a gente abrir o computador, estarão ali dentro vários elementos, e esses elementos são todos hardware. Quando eu falo disso, vamos pensar aqui, conceito de sistema. Entrada, processamento e saída. Quando eu penso em um computador, ele também possui esses elementos. Ele possui entrada, processamento e saída. Qual é a forma com que a gente envia os dados para o computador? Eu queria que vocês me respondessem aí. Como a gente envia os dados para o computador? Como a gente envia dados para o computador? Como a gente faz isso? Até que vocês me respondessem isso. De que maneira, através do que, a gente consegue enviar dados para o computador? E através do que, a gente consegue receber os dados que o computador precisa enviar para nós? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Muito bem. Teclado e mouse. Através do teclado e do mouse, a gente consegue enviar dados para o computador? Todo mundo concorda? Eita, Luiz Felipe, foi longe, hein? Bits. Cabo de rede. Wi-Fi. Microfone. Frente, sim. Ah, sim. Frente está concordando com o teclado e o mouse. Pen drive. Miriam também está concordando com o teclado e o mouse. Perfeitamente. Então, nós temos dispositivos de entrada. Câmera, perfeitamente. Eu estou enviando a minha imagem para o computador através da minha webcam. Na verdade, no meu caso, eu estou usando o meu celular como webcam. Então, ele está funcionando como o meu dispositivo de entrada. Nesse momento, o meu dispositivo de entrada é o meu celular. Porque, através dele, eu estou enviando a minha imagem para o computador. E, no caso de vocês, se vocês estiverem assistindo essa aula pelo celular, o dispositivo de saída, que é através do qual o computador de vocês está transmitindo a informação para vocês, é a tela do celular. Se vocês estiverem assistindo através de um desktop ou de um notebook, vocês estão recebendo essa informação através do dispositivo de saída chamado monitor. Ou tela. Muito bem, Smart. Quando eu quero passar meu slide, como é que eu mostro para o computador que eu quero que esse slide seja passado? Eu venho aqui com o mouse e clico lá onde eu quero. Então, eu estou transmitindo para o computador a informação de que eu quero passar o mouse, que eu quero passar o slide através do meu mouse. Se o pai vier aqui na setinha para a direita, eu estou utilizando o meu teclado para transmitir essa informação para o meu computador. E, através do que, eu percebo que o computador entendeu o que eu fiz através da tela. Porque, se o meu PowerPoint passar, eu vou perceber que realmente ele entendeu. Então, ele está me transmitindo essa informação através da tela do computador. E o webcam, como vocês mencionaram, realmente é um dispositivo de entrada. E dispositivo de saída. Além dos que eu já falei. Esse aqui é entrada ou saída. Saída fone, caixa de som, alto-falante, beleza. A frente realmente, o fone é um dispositivo de saída. E se ele tivesse aquele microfonezinho aqui... Impressora, dispositivo de saída. Entrada e saída. Samuel, essa resposta, entrada e saída, é para o... No meu caso, o meu fone não tem aquele... Ele não é um headset. Ele não tem o microfonezinho aqui. Mas, se ele tivesse o microfone, aí o dispositivo todo seria a entrada e saída. Mas, se a gente fosse separar, a parte do fone seria saída e o microfone seria entrada. Impressora, Miriam. Depende da impressora. Se for aquela impressorinha comum que só imprime, então, quando eu mando informação para ela, ela só imprime. Agora, essas impressoras, elas não ficam mandando informação para o nosso computador para a gente saber quanto por cento da impressão já foi feita. A gente não toma conhecimento de que aquela impressão foi realizada. Então, nesse momento, ela está transmitindo para o computador uma informação. Então, nesse momento, a impressora também é um dispositivo de entrada. E tem aquela impressora que é multifuncional, que é também que funciona também como scanner. Então, o scanner, aquela impressora multifuncional, como ela tem o scanner, o scanner envia dados para o computador. Então, ela é automaticamente de entrada e saída. Quando ela imprime, ela está sendo de saída. Quando ela faz o escaneamento e manda para o computador, ela está funcionando como a entrada. Exatamente. Exatamente. Isso, então, assim, como eu não tinha percebido que o meu fone é de pobre e não tem um microfone, aí, por isso que eu acho que eu queria entrar e saída. Mas, como ele não tem, aí tem aqueles mais invocadão, que são USB e tal, de gamer, da Razer. aí fica, aí ele fica a entrada e saída e é mais invocado. Posso sim, posso sim em frente. Eu vou, no próximo, eu vou configurar, deixei esse tempo de atraso, deixei esse tempinho de atraso aí. Monitor. A vibração do celular quando chega ao zap. Sim, senhor. Que aí, aquele dispositivo, o VibraCall, né? O Vibra do celular é um dispositivo de saída, que ele está dando para a gente uma informação. A gente consegue o detalhamento a partir do momento que a gente abre, lá para a gente verificar o post que chegou. mais essa vibração, muito bem observado. É um dispositivo de saída. No YouTube também tem, frente, tem. Tem. Quando a gente inicia a live, a gente coloca o tempo de delay. Quem me dera, Miriam, que a Razer me patrocinasse. A única coisa que eu tenho da Razer é um programinha aqui chamado Razer Synapse, que é para melhorar o som. Ele dá um acústico assim, diferente do som. O som fica todo tridimensional e tal. Aí, quando eu jogava, na época que eu jogava, que eu jogava, não era Battlefield, é... Calf Duty. Calf Duty? Alguém aí joga Calf Duty? Na hora que eu jogava Calf Duty, e aí, eu gostaria de usar ele. Então, aqui, ó. Dispositivo de entrada. Nós temos câmera, teclado, mouse, scanner, tela sensível ao toque. Porque se a gente for analisar a tela do nosso celular, vocês vão verificar que tem a telinha sensível ao toque e tem a própria tela do celular. Mas, quando a gente considera a tela toda, então ela é a entrada e saída. A tela do nosso celularzinho. Eu jogava... CS eu joguei um pouquinho também, mas eu gostava mais de... Eu gosto mais de... De... Calf Duty. Calf Duty é loucura total. Aí, existe dentro do processamento, nós temos os elementos que são responsáveis pelo processamento do computador. Aí, nós temos a unidade central de processamento, que é lá a nossa CPU. E nós temos as memórias. Gente, importantíssimo essa questão das memórias. É importante que vocês conheçam a função de cada uma delas. Nós temos a memória ROM, só tem uma função. A memória ROM só tem uma função. É um chipzinho que está lá no circuitozinho, que está lá na placa, onde, quando o fabricante vai montar o computador, ele grava a BIOS, que é um programinha básico que todo computador tem, que é Basic Input Output System. A função dele, na hora que você liga o computador, esse programinha faz um checklist, verifica se os componentes essenciais do computador estão presentes. quando a gente liga que não tem memória ou que a memória está com problema, que ele dá aquela pitada, é esse programinha BIOS que controla tudo isso. Então, se a pitou, quem está fazendo com que o computador a pit, quem está solicitando, quem está enviando a instrução para o computador, para o hardware, emitir o BIP, é o programinha chamado BIOS, que é o Basic Input Output System. Quando a gente liga o computador, aquela telinha preta, aquelas letrinhas ali, branca e tudo mais, aquilo ali é a BIOS entrando em funcionamento. Quando a BIOS conclui as suas primeiras instruções, ela entrega o computador para o sistema operacional, que a gente vai já conversar sobre ele também. Essa é a função da memória ROM. Aí nós temos a memória principal, que é a memória ROM. Deixa eu ir eliminando esses outros. A gente ganhando espaço. Nós temos a memória ROM. Dá até para dar um... Acho que dá até para dar um zoom aqui nesse negócio. Pronto. Beleza. Então nós temos a memória RAM, que é a memória principal, a memória de uso do processador. A vantagem dessa memória, ela é uma memória cujo acesso a ela é muito rápido. Então, o que se pensou? Beleza, eu tenho um lugar para armazenar meus dados. Só que o acesso a esse local de armazenamento é um acesso demorado. Então, como existia um problema, que é um delay, que é uma diferença entre a velocidade com que o processador realiza o seu trabalho e a velocidade com que ele acessa os dados. Então, acabava criando aqui um gargalo, porque o processador ficava ali doidão, trabalhando, só que ele ficava pedindo, e aí, cadê, cadê a informação para eu trabalhar aqui? Eu estou sem fazer nada e tal. E o... E quem era responsável em fazer isso? A memória. O acesso à memória permanente, eu estou, assim, porque eu estou mexendo aqui no computador, só para deixar tudo posicionado aqui certinho para vocês. Pronto. Aqui, beleza. Então, quando existe essa distância entre o processamento, entre o que o processador está fazendo e o armazenamento, isso cria um gap, isso cria um gargalo. E aí, o que se fez? Gente, precisamos criar memórias que sejam mais rápidas para que o processador tenha acesso a esses dados mais rapidamente e que a gente consiga aproveitar a velocidade de clock desse processador. E aí, criou-se a memória RAM, que é uma memória que fica ali que o acesso era muito rápido. E além da memória RAM, a gente criou... A gente não. Os cientistas aí criaram a memória cache. A memória cache fica praticamente acoplada ao processador. Então, a memória que, de fato, o processador está trabalhando é a memória cache. E a memória cache fica buscando informações na memória RAM. E a memória RAM fica buscando informações lá na nossa memória permanente, que é o nosso disco rígido ou as unidades SSD, que é o disco de estado sólido. Então, como é que funciona? O processador vem, vai na memória cache. Tudo que está na memória cache, ele vai trabalhando. A memória cache vai se atualizando. À medida que ela vai liberando aqueles dados que o processador pegou para trabalhar, a memória cache vai pegando informações da memória RAM. A memória RAM, por sua vez, vai se atualizando buscando informações na memória permanente, que é o nosso disco rígido. Quando a nossa memória RAM enche, isso acontece às vezes com uma certa frequência, quando ela enche, o processador é obrigado a buscar informação direto na nossa memória permanente. E aí acontece o que a gente chama de paginação, que é ele ficar se emulando a memória RAM dentro do disco rígido. E aí faz com que o nosso computador fique extremamente lento. Quando a gente liga o computador, qual é o trabalho, qual é o trabalho que o sistema operacional faz? Pegar os dados que estão no disco rígido, que o processador precisa para trabalhar. Então, a gente liga o computador e fica aquele tempinho lá, o senhor operacional lendo, lendo, lendo. O que ele está fazendo? Está pegando os dados que estão lá no disco rígido e copiando aqueles que ele precisa lá para a memória RAM. Aí sim, depois que a memória RAM está abastecida com os dados que o processador precisa, o processador começa a trabalhar. E aí a gente tem o domínio do equipamento. Qual é a principal, qual é o principal tipo de memória permanente? É o disco rígido, que é esse que a gente está habituado a ver. É aquele quando a gente vai com o notebook. Aí tem lá 4 GB de memória RAM e 1 TB, que corresponde a 1000 GB, de disco rígido. E aí o disco rígido é aquela unidade que tem uma certa defasagem na velocidade em relação à memória RAM. Criou-se o disco de estado sólido, que pode substituir o disco rígido, só que com uma velocidade praticamente igual à velocidade da memória RAM. E por que ele não se popularizou? Porque ele era muito caro. Agora ele está parateando, já está inclusive compensando você comprar um disco de estado sólido no SSD. Quando você liga o computador, essa velocidade de transferência dos dados, de cópia dos dados que estão no SSD para a memória RAM, que é a memória principal, ela é muito rápida. Então, a sensação de que o computador inicializa muito mais rapidamente, ela é maior quando você tem um disco de estado sólido, um disco SSD. e todo o uso de fato do computador acaba sendo potencializado em função da velocidade de acesso aos dados que estão na nossa memória SSD, que é essa memória aqui. Disco rígido, que é o nosso disco tradicional, o disco que a gente já está habituado a utilizar, e o SSD é o disco de estado sólido. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver que os computadores que têm disco de estado sólido são um pouco mais caros. Porém, há bem pouco tempo atrás, eu só não recomendo que vocês comprem agora porque o dólar está muito caro. mas há bem pouco tempo atrás, esse disco de estado sólido era muito mais caro do que um disco de estado. Hoje, esses valores já estão mais próximos. Então, meio que já está compensando você optar por um disco de estado sólido. E aí, como a gente já tinha comentado, saída, nós temos fone de ouvido, caixa de som, impressora e monitor. Isso, nós estamos falando apenas de hardware. Vamos voltar aqui. Volto o hardware. Tiro o conceito do hardware e vamos falar de software. Até aqui, tudo bem, galera? Ainda bem que existe. Tudo bem até aqui? Conceito de hardware, os tipos de hardware. Belezinha, 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 tudo ok, ótimo. Então, vamos para frente. Alguém comentou a questão da sequência de Fibonacci. Então, se eu pedir para vocês, construa um algoritmo para calcular todos os elementos da sequência de Fibonacci. Esse algoritmo, essa atividade, fere o conceito de algoritmo, porque algoritmo constitui uma sequência finita de ações executáveis. Ou seja, como esse algoritmo nunca chegaria ao fim, porque a sequência de Fibonacci é uma sequência infinita, eu não conseguiria construir isso como em forma de algoritmo. Então, dentro do conceito, é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. e ela precisa ser lógica. Quando vocês forem estudar a própria disciplina de algoritmos e quando vocês forem estudar lógica computacional, vocês vão entender que existem passos adequados para cada... Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Pronto. Que existem passos adequados. Eu vou dar um exemplo. Vamos fazer um algoritmo para atravessar a rua. eu paro na extremidade que eu estou, atravesso, olho para o lado, olho para o outro. Essa sequência está correta? Ela está lógica? A ordem dos passos está correta? Não está correta. Por quê? Eu feri a lógica. Então, qual seria a sequência correta? Paro na extremidade, olha para um lado, olha para o outro, aí sim, caso não venha carro, atravesso, não venha carro, não venha avião, não venha moto, não venha um monte de coisa, não venha búfalo, coronavírus, aí você atravessa e depois sim, você conseguiu concluir essa atividade. Isso é um algoritmo. E quando a gente fala em software, existem as classificações de software, que são softwares aplicativos, softwares básicos e softwares utilitários. Softwares aplicativos são aqueles softwares que nós utilizamos para uma utilização específica. é um powerpoint, o software que eu estou usando para transmitir essa aula ao vivo, o software que eu utilizei para fazer esse mapa mental, todos esses são softwares aplicativos, eles têm uma aplicação específica, Excel, Word, PowerPoint, Corel Draw, Vegas Pro, que é um programa para edição de vídeo, o Photoshop, para a gente ficar mais gordinho, mais bonitinho, mais legal na foto, todos esses são softwares aplicativos. Software básico, qual é o software básico que vocês estão usando no celular de vocês? Quero, me respondo agora aí, qual é o software básico que vocês estão utilizando no celular de vocês? Software básico que vocês estão utilizando no celular de vocês? Quero ver. Qual é o software básico? Quero ver quem vai acertar essa, que vocês estão usando no dispositivo que vocês usam, no dispositivo móvel de vocês. Aí eu vou dar uma pista, dependendo do fabricante do dispositivo móvel, esse software básico pode ser um ou pode ser outro. YouTube e o Android, agora sim apareceu. YouTube, Gilvan, continua sendo um software aplicativo. Você está utilizando o YouTube para assistir essa aula ao vivo. Quando a gente fala em software básico, a gente está falando em sistema operacional. É aquele software sem o qual a gente não consegue interagir com o computador. Para que a gente consiga assistir essa aula ao vivo através do YouTube, antes a gente precisou que um sistema operacional desse para a gente condições de interagir com esse computador. E aí a gente está falando exatamente do que o Gabriel comentou, Android, a Miriam comentou Android e iOS para os ricos. Para os ricos não, porque eu uso iOS, mas eu paguei o meu parcelado, comprei de segunda mão o meu iPhone. Bastante parcelado e eu não me considero uma pessoa rica. O SEO, Samuel, exatamente. Pedro, Vitor, exatamente. Sistema operacional. Marcos, Vinícius, Android. Perfeito. Paulão, Sistema operacional. iOS, Android. No celular vocês estão... Vem cá, ainda tem alguém que usa o Windows no celular, o Windows Phone, o Windows Mobile. Eu pensei que essa marca já tinha meio que sumido do mercado. O Windows Phone... Mas se a gente estiver falando do Fabiola, Gilvan e Luiz, se vocês estiverem falando do computador de vocês, perfeitamente, está certíssimo. É um software básico, realmente é o Windows. E para quem é mais técnico, usa o Linux, que é uma derivação do Sistema operacional e Unix. É isso aí. Sistema operacional, Android, papo. Beleza. É isso aí mesmo, gente. Então, vocês já entenderam essa ideia. Beleza, Gilvan? Então, se você está no PC, Luiz e Luiz, e provavelmente Fabiola também, vocês estão corretíssimos. Vocês estão usando o sistema básico, o Windows, que é o sistema operacional de vocês. E nós temos, além deles, o sistema utilitário. O sistema utilitário, é um sistema que complementa as funções do sistema operacional. Por que a gente fala que complementa? Ele está muito mais relacionado à manutenção do equipamento. Ele tem algumas relações principalmente com a garantia da performance do computador. Exemplo, antivírus. Ah, eu vou passar o dia todo, você está fazendo o que hoje? Não, eu vou passar o dia todo assistindo aula usando aqui o Avast. Eu vou passar o dia todo assistindo aula no Carpe Sky. Aí eu vou fazer um, eu vou alterar uma imagem aqui, usando aqui o meu defrag, meu desfragmentador de disco. A gente não faz isso. Normalmente, a gente utiliza ele como uma coisa específica e muitas vezes isso acontece até de uma maneira transparente. O computador, ele fica agendando aquilo ali em alguns momentos. Aí tem o antivírus que roda ali, a gente não está nem sabendo, ele está ali varrendo o nosso computador. antigamente, a gente tinha que acionar o desfragmentador de disco. É um software que ficava analisando o nosso disco para encontrar pedaços de arquivos porque vocês imaginam o seguinte, eu tenho aqui essa unidade de armazenamento. Aqui, essa unidade de armazenamento. Aí eu vou, pego um arquivo que não cabe no tamanho que tem livre. O que ele faz? Ele pega um pedacinho do arquivo, coloca na área livre e pega um outro pedaço do arquivo e coloca em uma outra área livre. O arquivo, ele fica com pedaços separados. Esses pedaços separados é o que a gente chama de desfragmentação. Ou seja, o disco vai ficando desfragmentado à medida que o senhor operacional vai armazenando os dados porque ele não consegue o tempo todo encontrar um espaço que caiba certinho aquele arquivo. Então ele vai desfragmentando. E isso faz com que a leitura desses dados depois se torne mais lenta. Aí o senhor operacional tem um aplicativo antes era um aplicativo separado depois o sistema operacional incluiu ele assimilou ele incluiu esse utilitário dentro das suas funções e aí esse utilitário faz o que? Ele lê o disco todo identifica os pontos do arquivo e aí ele sai movimentando utilizando o espaço em livre sai movimentando os pedaços para uma área depois ele sai limpando e aí puxa tudo inteiro de volta e aí ele vai fazendo com que o disco ganhe em performance através desse desfragmentação. Isso é um exemplo também de utilitário além do antivírus antigamente isso aí não faz parte da realidade de vocês mas antigamente quando a gente desligava os computadores computador da época que eu trabalhei que nem tinha memória permanente vocês tentem imaginar o que é trabalhar o que é estudar em um computador que não tem memória permanente tentem imaginar aí na cabeça de vocês eu estou falando que toda vez que eu chegava na sala de aula eu tinha que digitar duas mil linhas de código digitava essas duas mil linhas aí apertava lá uma teclinha aí ele começava a funcionar o programinha nossa que lindo que maravilhoso que bacana se alguém triscasse na tomada e o computador desligasse na hora que o computador ligasse novamente como eu não tinha memória permanente eu tinha que lá digitar novamente mais duas mil linhas de código e depois botar o programa para rodar leva o programa para casa não tem como porque não tinha unidade de armazenamento flexível então eu tinha que botar tudo na memória RAM depois que terminava eu me despedia do programa e no outro dia se eu quisesse ver o programa rodando de novo eu tinha que digitar novamente aquelas duas mil linhas de código nessa época existia ou quando a gente desligava o computador o cabeçote do disco rígido não recolhia então o que acontecia se a gente desligasse o computador e desligava o outro se a gente simplesmente desligasse o computador o cabeçote ficava em cima da área magnética do disco então se esse computador sofresse algum algum impacto ele poderia danificar a área de armazenamento do disco aí criaram um programinha que a única função desse programa era pegar e recolher o cabeçote do disco então a gente antes de desligar não esquece de rodar o programa tal que é pra recolher o cabeçote então antes de a gente apertar o botãozinho a gente ia lá e rodava o programinha e eles recolheriam o cabeçote do disco e aí sim a gente podia apertar o botão ainda bem que vocês não fazem parte dessa realidade hoje em dia vocês vivam sem problema nenhum puxa da tomada e tá tranquilo tá de boa tranquilo gente aqui tá de boa linux linux é muito legal muito estável só pra sinal muito estável ele não é tão instável quanto o windows que a grande maioria utiliza mas o windows ele é mais amigado e por isso se popularizou tanto tranquilo até aqui belezinha então o que nós vamos fazer tem 10 questões só 10 questõezinhas pra vocês lá na na plataforma se vocês tiverem alguma dúvida vocês vão dar aquela passeada nos vídeos que já tem lá e pra nossa primeira aula a gente vai ficar até aqui essa parte do software vocês tem alguma dúvida a respeito de tudo isso que a gente falou da história da informática essa parte que fala de software essa parte que fala de hardware na aula que vem a gente vai falar sobre banco de dados sobre telecomunicações telecomunicações é uma parte bem pequena dá até pra gente dar uma adiantada vocês querem pra gente adiantar a parte de telecomunicações Marcos me disse o Windows o Windows é porque ele é ele é um pouco instável ele dá uns probleminhas de vez em quando uma tela azul vez por outra e aí a coisa acaba ficando meio complicada beleza Paulão beleza e votação votação é bem pequenininho Paulo essa parte aqui eu vou até mostrar aqui pra vocês ó é só é só isso aí 10 minutinhos 8 minutos 7 minutos eu vou perguntar pra vocês rapidinho deixa eu ver aqui como é que tá como é que tá o conhecimento de vocês qual é a rede quando a gente fala em telecomunicações a gente tá falando principalmente de rede qual é a rede que possui a menor distância pergunta pra vocês qual é a rede que possui a menor distância qual é a rede que apresenta a menor distância quero ver quem tá ligado aí quem já tá atualizado beleza Paulão WLAN Pedro Pedro Vitor já falou até rede Wi-Fi rede sem filho WLAN beleza todo mundo acha que é LAN todo mundo acha que é LAN mas é o seguinte essa rede rede artesanal ela não entra nessa definição mas a rede que apresenta a menor distância é aquela rede que aqui por exemplo eu tô aqui no meu computador tem um Wi-Fi o meu celular pode estar conectado no meu computador através desse Wi-Fi eu posso colocar o meu notebook aqui do lado e eles conversarem aqui nesse Wi-Fi isso é uma rede pessoal que é a famosa Pan ou seja a Pan é a rede que é a rede é personal área network é a rede que possui a menor distância porque é uma rede que tá aqui no meu notebook tá aqui no meu aparelhinho tá ali no meu Wi-Fi seria uma WPAN então se eu tenho um dispositivo ali que é meu é pessoal e todas as bugigangas que eu vou adicionando que eu vou que eu vou integrando a esses dispositivos constituem a minha rede pessoal a minha personal área network então por isso ela é a rede que apresenta a menor distância aí depois galera vem a rede LAN que é a rede de área local a local área network que é uma rede dentro de uma área física dentro de um prédio na UNDB quando vocês retornarem espero que seja logo quando vocês retornarem para a UNDB vocês tem lá os laboratórios de informática aqueles computadores todos estão conectados em uma rede local a sala da TI está dentro do mesmo prédio as redes são diferentes mas ainda assim elas fazem parte de um mesmo complexo então elas são elas tem existe uma conexão entre elas só que existe também um barramento e barramento que eu falo de segurança então elas todos esses computadores que estão ali dentro daquele daquele prédio eles estão e que estão conectados de alguma forma em alguma medida estão conectados são computadores que fazem parte que compõem uma rede local que é a local área network aqui ó local área network e nós temos a rede metropolitana vocês imaginem por exemplo as empresas daqui de São Luís que tem várias filiais essas empresas estão conectadas em rede essa rede não é uma rede apenas local é uma rede que extrapola os limites de um prédio então por causa disso algumas delas estão conectadas através de rádio algumas delas tem fibra ótica entre uma e outra e as mais distantes são via rádio algumas estão conectadas por internet mas de uma maneira ou outra elas são redes metropolitanas porque elas fazem parte de uma mesma região metropolitana de uma mesma cidade quando eu falo de internet por exemplo a Amazon para eu conseguir comprar da Amazon a Amazon possui filiais em várias partes do mundo então uma Apple ah se essa empresa imagina que algumas filiais da Apple tenham conexão entre elas muito provavelmente elas vão fazer isso através da internet então a gente está falando de redes de longa distância e por isso elas são elas são consideradas One que nesse caso é longa distância que é a nossa rede One estou mexendo aqui no slide por isso eu vou precisar de uma rede do tipo Wide que é uma rede de grandes distâncias aí a gente está falando basicamente da nossa internet porque a internet é a principal rede que gosta dessa característica então se você ver a gente fala hoje muito do crescimento da Cloud e Cloud quando eu falo não é Cloud é nenhuma condição da nossa é Cloud deixa eu ver hoje mesmo eu conectei o celular na TV pronto está aí Max exatamente então tu conectou o celular na TV através de uma rede pessoal e essa rede é menor do que a rede LAN que estava roubando você estava todo mundo chutando negócio de rede LAN e todo mundo errou não é Lady Ram não é Lady não é rede LAN é rede PAN que é a menor que é a rede pessoal e a maior é a rede de grandes distâncias que é a Wide Area Network e nós temos o grande exemplo que é a www.worldwideweb ou seja é uma internet de grandes distâncias em dimensões mundiais